Então hoje vamos escutar a história de Ganesha, que é o deus da sabedoria. Na porta de sua choça estava sentado um saniase de longas barbas brancas. Queres conhecer a história de Ganesha, o deus da sabedoria? Pergunta a um jovem bramacharya, de pele morena, que estava a seu lado. Ele não respondeu, mas pronto para escutá-lo, acomodou-se a seus pés. O saniase então lhe disse. As miríades de estrelas seriam como um débil candeeiro, se comparadas à figura de vosso deus, pai da sabedoria e do amor puro. Percebes, bramacharya? Ele ensinou ao lírio florescer, a água cantar, ao fogo iluminar. Ele urdiu as vestimentas do dia em seu divino tear e ainda a erática roupagem da noite. Ordenou que todos os caminhos deste mundo tivessem pedras e flores. Se só houvessem flores, ninguém transcenderia o caminhante. Foi mister alterná-las para o homem procurar aquilo que está além de ambas. Com a flor, o deus Ganesha incita-o a perseguir a beleza eterna. Contudo, essa flor que está na casa de Maia, a grande ilusão, deve ser efêmera, para que incentive a grande busca. O papel da pedra é fazer com que o homem albeje o fim desta trilha, onde seus passos não mais os encontrarão. Alegrias e tristezas, prazeres e dores, eis aqui a divina mescla. O mágico filtro que converte anões e gigantes, peregrinos, vagabundos e reis, e reis de si próprios. A homem sábio desagrada a felicidade deste mundo, porque sabe que a ela inexoravelmente se seguirá a dor. Esta última tão pouco conturba, pois é lei que ela seja substituída pela primeira. Assim, vendo este jogo de luzes e de sombras em todas as coisas, aprende a separar-se de ambas, como indica nosso divino Senhor. Bendito sejam os túmulos e os berços. Bendito o bem e o mal. O sorriso e o pranto. Não percebes o que buscam? Não compreendes aonde se dirigem seus alocados balanços, seus galanteios com o homem? Procuram cansá-lo, ó discípulo. Afasta-te de nós. Gritam aos ouvidos da alma. Busca a verdade. Enamora-te da perenidade que não podemos te oferecer. Assim, os opostos em suas frenéticas danças, com suas inúmeras máscaras, suas vestes de anjos e demônios, querem humilhá-lo. O homem é um rei, e nada pior para um rei que se ver outrajado. Nem bem colhe em sua cesta o fruto da felicidade, a mão da dor o arrebata. Ainda não enxugou sua última lágrima, quando uma nova alegria amanhece. Nunca está seguro. Sempre vive em dúvida. Sua essência, que é a eternidade, não se ajusta a esses movimentos. Então, acaba maldizendo a vida, maldizendo a morte, maldizendo a si próprio, abraçado ao cósmico cansaço de ser brinquedo de circunstâncias. Estas lhe ordenam. Ri! Ri! Detente! Agora chora. Detente novamente. Agora serás amo. Gostas desse papel? Então passarás a ser escravo e mendigo. Ganesha, espera com tudo isso que compreendamos qual é o real caminho. Somente os poucos que despertaram o rei em seus corações, podem vislumbrar seu ensinamento. Os reis não nasceram para participar desse vai e vem desenfreado. Os reis são estáticos, não gostam de movimento. Além disso, só eles conhecem o que significa ter perdido o reino. E talvez esta seja a causa de estarem dispostos a abandonar tudo, a fim de reconquistá-lo. Seus olhos sabem diferenciar com a cuidade e corte, ou corte, do mercado. Neste vende-se, às vezes, tronos para reis. Mas ao verdadeiro monarca não interessa a sua compra, pois sabem distinguir o original de sua purda cópia. As falsas autoridades perseguem tronos de pérolas e rubis. Possuem cortejos de bajuladores, príncipes guneflexos e fingidos, que os elogiam a cada instante, e que habitam palácios de mármore luxuosamente trabalhados. Existem ainda outros falsos soberanos que se coroam a si mesmos, chamando-se de humildes. Vestes andrájam, vestem andrájos, comem em tigelas gastas e dormem sobre catres náuseabundos. Vivem em choças de palha e barro. Esses hipócritas seriam capazes de fazer qualquer coisa para conservar suas máscaras de soberano. Contudo, os apegados à riqueza, a esses outros, à miséria, compraram seu reino na casa do tempo. E esse mesmo o destruirá entre suas poderosas mandíbulas. Os primeiros têm orgulho material por serem amos. Os segundos refugiam-se no orgulho espiritual. Em ambos casos, há orgulho, caminho que conduz à terra, afastando o homem da liberação celestial. Despertar o verdadeiro reino coração é o último trecho da grande estrada, pois significa acordar a indiferença por tudo quanto está manifestado. Para lá, nos guia o Deus Ganesha. Ele sabe que, no por vir, todos os fraudulentos monarcas, profundamente solitários, perguntar-se-ão. Que brincadeira é essa? Que é tudo isso que nos rodeia, este afã pela glória e honrarias? Por acaso, não são elas passageiras? O que que escondem? Timidamente, no começo, ansiosamente e depois, inicia o caminho da grande busca. Então, Ganesha sorri com esplendor e abre seus braços, para que nele se refugiem os que escolheram ser autênticos reis de si próprios. O velho Saniase fez uma pausa e, em seguida, disse a seu discípulo. Falei-te das inumeráveis formas deste Deus? No Egito, os homens deram-lhe a figura de um cachorro e o nome de Anubis, o grande salvador das almas que atravessa o oceano da vida e da morte. Ele, afirmavam, conduzia a humanidade até a sua verdadeira pátria espiritual. Na Grécia, foi Apolo e também Minerva. Mas aqui na Índia, adorâmo-lo sob a imagem do Deus elefante. Há uma longa história por trás disto, que vou tentar narrar-te. O mistério dos deuses sempre fica além das palavras e só consegue ser captado pelo coração que não fala, porém ama. Segundo nossas mais velhas tradições, quando o Deus da sabedoria nasceu, era tão belo e majestoso que todas as essências do universo disputavam sua conquista. Deuses, dakshasas, suras e asuras desejavam tê-lo para si, pois sabiam que por sua simples presença, poderiam liberar-se da mutável manifestação. Filho de Parvati, a deusa da existência e também de Shiva, o deus da liberação. Veio ele ao mundo para trazer a verdade do que somos, a maior e melhor alfaia de todas que existem. Atravessando os mares e rios do tempo, sua mãe angustiada via estenderem-se até seu sagrado filho, mãos impuras que não mereciam seu contato. O que fazer? O que fazer? Exclamou ela com profunda dor. Brahma, o senhor da criação, ouviu-a e disse. Ocultam por trás de uma máscara digna de seu magnífico ser? Assim, apenas os sábios poderão intuir sua presença, venerando. Mas os iludidos que se sujeitam às formas não o reconhecerão, porque só possuem visão física. Então Parvati interrogou o soberano Deus, qual é o maior de todos os animais que vós criastes nesta terra? O elefante. E o mais nobre e bom? O elefante? Respondeu novamente. Então, disse Parvati, ocultá-lo-ei sob esta máscara para que ninguém possa descobri-lo, a não ser os clarividentes. E tomando uma cabeça desse animal, cobriu com ela o rosto de seu divino filho. Desde aquele dia, temos levantado templos em sua honra, recitando mantras a seus pés. Os que nadam entendem, os que nadam entendem desta história, riem-se de nós e nos acham idólatras. Dizem que adoramos um elefante em nossos santuários. Contudo, os versados nas ciências religiosas bem sabem a quem rendemos culto e tributo. E ainda, quem está velado por essa forma. A ele entregamos-nos com alma e vida, pois é o senhor do Dharma, do caminho perfeito. Luz deste imenso vale de infim das trevas. É ele que nos conduz até seu pai Shiva, o senhor dos videntes divinos, dos homens completos, dos verdadeiros reis sob a face da terra. Procura descobrir neste símbolo e nessa história, continuou Sanyasi, a verdade representada por Ganesha. Enquanto não purificamos nosso coração, não lhe poderemos dar abrigo. A verdade só reside nos autênticos e nunca poderão conquistá-la os que compartilham seus desejos com o transitório. Pois verdade e mentira não nasceram para ocupar o mesmo trono. Quando uma delas impera no espírito, a outra está ausente e vice-versa. Sua sabedoria está presente em todas as coisas. Assim, Ganesha trabalha nos líquens e carvalhos, nas faíscas de fogo e nas estrelas, para despertar suas verdadeiras essências, única realidade. Peregrino da vida quer levá-la em direção à eternidade. Na casa-universo, nada escapa a seu magistral esforço. O Sanyasi calou-se, pois entartescia. Era a hora do puja e meditação. Respeitosamente, o Brahmacharya afastou-se, descendo devoções no enigmático tear de seu coração. Trabalha em líquens e carvalhos, nas faíscas de fogo e nas estrelas. Repetia à medida que caminhava em direção à sua morada. Então, como se desejasse cantar de algum modo a glória desse Deus, deteve-se à margem da estrada e disse palavras que eram a continuação das expressadas por seu mestre, o Sanyasi. Com toda a sua alma, o jovem Anacureta assim cantou. Salve Ganesha, Deus universal da sabedoria. Dono dos segredos de Ishvara. Sois vós quem conhece as intricadas passagens de sua alquimia cósmica. De uma folha crescida como tantas outras, vós artista diviníssimo, sabeis como purificá-la e convertê-la em pétala de flor. Arquiteto de maravilhas, fostes vós quem diagramou o palácio do cosmos, segundo as necessidades e fantasias de sua moradora, a vida. Respeitai seu romantismo de poetisa, sua mente analítica de cientista, sua grandeza de filósofo, sua sensibilidade de músico. Colocais aqui e lá os faróis de vosso gênio, para que ela não se desoriente em seu caminho. Quando esta honorável velheta despe o capricho de seu coração, pedindo-vos, quero ser tigre, fazei as garras de sua defesa. E quando depois vos diz, quero ser colibri, modelais o afiado bico e as movediças asas. Ou ainda a pele de um ouriço, a geométrica massa de um rinoceronte, a sutileza do lírio, o etéreo e quase mágico da aurora. Onde a vida quiser estar e na forma que lhe aprover manifestar-se ali, Ganesha, sapientíssimo, vos dedicais a fazer a casa para essa doce menina. Morada serpente, morada minhoca, morada átomo ou morada estrela? Oh, para contemplar-vos melhor, quiser a poder esconder-me nas raízes dos pinheiros. Então veria que elas são o arco e vosso amor, a seta verde e sonora, que as converte em ramos perfumados e maravilhosos brotos de doçura. E a terra deixa de ser terra para transformar-se em cálice de vosso vinho alegre de poeta. Que generosamente distribuís com vossos lábios, convertendo-o em brancos mirtos, sábias nogueiras, álamos dourados. Se eu pudesse voar como os pássaros, unir-me-ia a eles para contemplar vosso trabalho na corola das árvores e extasiar-me entre os cardeais. Cravos vermelhos convertidos por vós em flamejante canto. Ante as gaivotas ébrias de mar e ainda ante as azuis andorinhas sem lar. Oh, amantíssimo timoneiro de barca da existência! Que seria de Shiva vosso próprio pai sem vós? Ele, estático, indiferente ao mundo inteiro, aguarda em sua mansão de luz aqueles homens pios que acordam para o grande caminho da liberação. Ele, o Senhor perfeito, espera. Porém, sois vós, Ganesha, quem se ajoelha ante a sombra e cobrindo-a de beijos, aninhando-a no espaço sideral, lhe ensina com paciência dos sábios como se chega a ser aurora. Logo, sois vós quem a conduz pela mão até a eternidade. Sois quem a afasta da mansão de Ishera, o Deus Criador, e a leva até Brahma, o supremo mistério de todos os mistérios, frente ao qual os próprios pais do céu estremecem de amor. Os sapos dos charcos, em suas peles desbotadas e opacas, observam com seus olhos sem graça os magníficos pavões e suspiram imaginando ser como eles. Vós penetrais em seus corações de batráquios e lhes explicais como alcançá-los em beleza. Se as criaturas que chamamos feias aceitam mansamente sua posição dentro da ordem universal, é porque, de algum modo, são possuidoras de vosso segredo e sabem que, cedo ou tarde, serão transmutadas em estrelas. Elas três noitam com sua grande amada, a esperança, e deixam confiantes cair suas lágrimas em seu regaço. A esperança é vossa filha e também o é a alegria. Cantai, nunca vos entristeçais. Diz isso, Ganesha, a todos. Presenciai o magnífico ato de vossa própria perfeição. O tempo é gênio e cada ser criado uma futura obra de arte. Eu perambulo com ele através desse canteiro do universo e faço de cada partícula, sim, uma maravilha do céu. Já verás, pequena folha de urtiga, já verás. As mais suaves e aveludadas pétalas de jasmin serão duras e ásperas ao teu lado, pois farei de cada um de teus espinhos uma aurora purificada e diamantina. Assim falais ao coração da urtiga e ela sorri, porque conhece a veracidade de vossas palavras. E a cobra que se rasteja no pó as pobrezinhas de presas venenosas falai das asas suaves e inocentes. A raposa da sua transmutação futura em mansa ovelha. A águia feroz que odeia a pomba instruís murmurando. Não só teu corpo precisa de violência para subsistir. Vives da carne dos mansos. Tuas garras não são outra coisa que a transmutação do corneiro. E teu bico criminoso, a metamorfose do coração ingênuo do bezerro. Até agora, tens ensinado ao teu corpo a viver da carne dos mansos. Mas eu te digo, princesa do espaço, com o tempo ensinarás tua alma a viver sem ela. Ainda não alcançaste a consciência. Ainda não te apercebeste de que os rios de tuas veias cantam com o sangue dos veados. Teu crime foi a glorificação daqueles. Não se ofereceram a ti com mansidão, por seres fortes, mas por piedade, porque te veem débil para lutar contra tigres e leões. Aprende a ser boa como eles e pensa no fato de que tuas majestosas asas são produto dos animais que sacrificaste. A verdadeira águia ficou nos charcos de sangue de seus crimes. Águias autênticas foram tuas vítimas. Ofereceram seus corpos para salvar-te da fome que torturava tuas entranhas. Pois cordeiros e pombas sabem muito bem que nada podes. Tu contra panteras e leopardos. Falais também ao jardim orgulhoso de sua beleza. Em longínquos tempos as flores eram inteligentes e essa inteligência as prejudicou. O jasmin percebeu sua pureza, a magnólia seu perfume embriagador, a rosa o esplendor de sua corola e desde então sentiram-se diferentes dos matagais desalinhados, das pastagens, dos mugos raquíticos. Não devoram as formigas suas pétalas mornas de sol, devoram sua soberba. A beleza verdadeira destrói sua própria vaidade. Assim, as formigas foram criadas pelo coração oculto das flores, que tem sua morada em mim. Escutai-me, flores do mundo, tem de muito cuidado ao mostrar-vos arrogantes. A beleza não é a submissão dos vícios da terra. A beleza é um dom celeste. Logo ides às profundezas dos mares, lá onde a luz já não penetra, onde nem sequer chega o mínimo som. Então, acariciais com infinita doçura o peixe cego, que não ouve nem vê, e lhe falais de outros mundos, onde ele será todo visão e todo canto. Seu pobre cérebro de peixe não entende o que dizeis, mas pouco importa a vós ser compreendido. Pressente, pressente, antes de compreender. O pressentimento é a raiz da sabedoria. A esperança existe porque se alimenta de pressentimentos. Assim, filho meu, peixe cego, habitante das sombras, deves primeiramente ser capaz de intuir que tuas escamas serão um dia plumas formosas, onde se refletirão como um espelho puríssimo todas as cintilantes filhas do céu. Luta com todas as tuas forças se quiseres conquistar um espaço maior do que este, que é o teu oceano. Deve sonhar-te lá, muito acima, brincando feliz entre as nuvens, pelas pradarias do céu. Sente o coração do vento bater pressuroso ao teu lado. Imagina o sol acariciando as vaporosas sedas de teu corpo. Em seguida, contai as histórias das sereias que ele já conhece. Havia uma vez um peixe muito belo e nobre. Ele teve a oportunidade de ser o dono do mundo. Os deuses vieram procurá-lo aqui, nas águas frias, a fim de conduzi-lo às regiões celestes. Contudo, era tão apegado à sua moradia que o belo peixe nunca conseguiu libertar-se por completo de seu oceano. Assim, sua transmutação foi parcial, tendo que aceitar sua natureza híbrida. Gerou seres igualmente híbridos, amou o céu e o mar com a mesma intensidade, pois enquanto seus lábios suspiravam pelas estrelas, a metade inferior de seu corpo atolava-se no fundo marinho. Cuida-te para não seres como as sereias. A redenção não existe para elas, porque duvidaram no momento da suprema eleição. depois, depois, meu bem amado Ganesha, voltais à superfície e observais com regogizo toda a criação. Suspirais ao fazê-lo e vosso divino suspiro será fecundado pelo amor. Caminhante, caminhante do infinito, dizeis ao graveto que se contorce nervoso entre os dedos da brisa e aos mundos luminosos que giram a milhões de anos de distância uns dos outros. Caminhante, dizeis dirigindo-vos à lama para que ela vos escute e saiba que está em vosso pensamento. Caminhante, chamais ao diamante embriagado de fulgor, às montanhas e também aos vales verdes e silenciosos. Caminhante, a aurora e ao crepúsculo, às árvores em flor e às árvores secas para as quais a morte é sua flor. Porém, a quem chamais com maior seriedade aos homens cúspide de vossa obra. A eles, pai Ganesha, falais com ponderação. No laboratório de vossas mentes urdis ideias para conquistar a Deus, mas não o encontrais, porque vossas mentes estão impregnadas de luxúria, saturadas de desejos. Com os mesmos instrumentos com que fabricais vossos apegos, pretendéis encontrar o divino e quando não o achais, céticos, regressais pensando que nós, os deuses, não existirmos. Entendei, nunca nos podereis ver se nos buscardes com os corações incrustados no mundo. Estáis aptos para sair à luz, possuís mentes apropriadas para tal, mas não as utilizais. vossas almas sangram desejosas de conquistar a fé, contudo, pondes cadeados em suas portas e logo vos confessais a Deus. Nenhuma religião vos satisfaz, procurais entre as formas o que deve ser alcançado entre as essências. vossos reino é o da opinião que enriqueceis com fantasias e esta chamais filosofia e metafísica. Mas eu vos digo, amantíssimos filhos do céu, que enquanto não retornardes à vossa real natureza, a que eu vos dei, não obtereis êxito em vosso propósito. Tirai de vossas mentes toda a ideia de separativismo entre as coisas criadas. Por que de depreciais minha filha minhoca? Por que louvais enalteceis os pavões? Estais cheios de barreiras absurdas e por isso vos afastais da verdade. Sede como um espaço acolhedor e generoso para com todos. Arrancai de vossos jardins as ervas daninhas dos valores. O valor foi inventado por um anão que chamou grande aquilo que não podia atingir e pequeno a tudo quanto era menor que ele. Se Ísvara se guiasse por vossos parâmetros, não teria criado nenhuma das coisas que o homem considera más. O mal é discípulo do bem e é até o próprio bem. Ele é pupilo de seu reitor, o Dharma, minha lei. Contudo, o mais importante, queridos filhos, é que vos torneis amantes de Deus, que vos torneis homens religiosos, de lapidais as moedas de vosso tempo com ninharias, nada guardando para louvar o divino. E assim, vossas almas ressecam-se sob a pele do mundo. Há tempo para comer, para descansar vossas carnes, para falar estusticias, exceto para conviver interiormente com o céu. Do alimento que vos nutrir de sereis feitos, e vós só conheceis pão e vinho, ignorando a celeste ambrosia da oração. Vossos livros religiosos proclamam abai a Deus sobre todas as coisas, contudo não escutais aquilo que vos dizem, porque tendes medo de perder o mundo material. O Brahmacharya cala-se e pensa por um instante. Pai Ganesha, alguém poderá ver vosso verdadeiro rosto? Conhecerá algum homem à luz que vos circunda? Estaremos nós eternamente condenados a observar vossa verdade por trás de mil véus? Aproxima-se o entardecer, é longo o caminho. Sobre os Himalaias voam as aves altaneiras e o incêndio de orações nasce, nasce no coração dos anoracoretas. Anacoretas, que mais uma vez, antes de suas meditações, quiseram falar do Deus da sabedoria. Namaskar.